Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Hora da Notícia, com as últimas notícias da atriz turca Demet Özdemir. Também vou falar sobre o projeto Sandokan. Então, fica ligadinho nesse vídeo comigo, do início até o final, pra ficar por dentro das últimas novidades e atualizações. Mas antes, eu só peço pra você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que todos os dias aqui tem vídeo novo. Bora então falar da estrela turca Demet Özdemir, que está sempre muito preocupada com a causa animal. Eu trouxe pra vocês um artigo que trouxe detalhes sobre uma lei que talvez aí possa passar na Turquia, que prejudicaria muito os animais de rua, aqueles que estão em vulnerabilidade. Eles poderiam ser mortos por essa lei. Então, Demet tem feito aí várias postagens pela causa animal. E hoje, novamente, ela fez uma delas, que eu vou mostrar aí na tela. E vou ler aqui pra vocês o que a Demet escreveu, a tradução. Espero que a vida te trate como você trata os animais de rua. Dando aquela alfinetada e consciência às pessoas sobre essa lei, já que Demet se importa muito pela causa animal, como você sabe. Enquanto eu gravava esse vídeo, em seus stories, ela fez mais uma publicação com essa foto e escreveu na legenda. Aquele dia. E fora isso, hoje também saiu uma matéria numa revista espanhola, que é a revista minha, que vocês estão vendo aí na tela, que fala sobre a atriz Demetrius Demir e um novo projeto chegando lá na Espanha da atriz. Não tão novo. Novo para os espanhóis, que vão ter a oportunidade de ver mais uma comédia romântica com a atriz turca Demetrius Demir. Eu vou ler aqui pra vocês, então, a chamada da revista que diz A atriz turca voltará a ocupar as telas espanholas com uma das novelas turcas perfeitas para o amante de uma boa e louca história de amor. Que novela vocês acham que é essa? Conta aqui nos comentários. Vai passar no Divinity, é uma das comédias românticas que Demetrius fez lá no início da carreira, podemos dizer, que é cheiro de amor, o aroma de amor, né? Tem aí alguns títulos diferentes, dependendo do país. Essa novela vai passar também na Espanha, que como eu falei, Demetrius Demir tem muitos fãs por lá. E o que eu posso trazer pra vocês sobre Sandokan e Jan Yaman? Hoje, o ator Ed Wellstwick, que está assim na ativa de suas redes sociais, falou um pouquinho sobre uma filmagem noturna que rolou de Sandokan. E eu trago pra vocês esse trechinho legendado para a gente ver juntos. Vamos dar uma olhada. Baby, eu te amo. Check it out, guys. Então é isso, pessoal. Trazendo pra vocês algumas notícias rápidas. Vou mostrar pra vocês mais um trecho que é bem curtinho também, de um personagem que faz parte do grande elenco de Sandokan. Aqui vocês estão acompanhando comigo um pouquinho da preparação desse personagem, já que é um núcleo enorme e a gente já viu que o cenário é simplesmente magnífico. Então a gente segue aí ligadinho nesse projeto que a gente aguardava já há um bom tempo. Então é isso, pessoal. Trazendo pra vocês novamente notícias rápidas. Uma rapidinha com as últimas atualizações. sobre Demetrius Demir e também sobre o projeto do ator turco Djan Yaman Sandokan. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!